Estamos gravando em 2K Comi caça na área Boyzinha também Eita, uma poeira Comi caça na área, boyzinha também E minha mãe também Pegar a BR E o assunto aqui vai ser outro O assunto aqui vai ser Documentação Pois é, gente Vamos ali pegar Um recibo Vamos ali pegar um recibo Para que a gente faça os trâmites Para que a gente consiga Resolver os Paranauê Então aí mãe Dessa vez manhã não está de lado Que ela tem o costume De andar de lado Dessa vez não está de lado Então já dá para eu Acelerar um pouquinho Eita E eu dando pancada ali na frente Aqui é complicado Pois é, gente A gente que depende de despachante É complicado demais No vídeo passado aí Eu falei com vocês A respeito disso aí Eu estou um pouquinho sem A voz não está muito limpa Porque eu estou com a Aquela bala clava Que o povo chama de bala Deixa para aí Pronto Acho que também não precisa Tampar a boca não Esse negócio não Assim já está de boa Pronto Então a voz já está mais limpa E fica Fica tapando a boca da gente Horrível E eu vou me policiar Mais um pouquinho Falar um pouco mais baixo Porque esse microfone Ele Ele detalha mais o som E sem querer Antes de ter Tido o problema da câmera Da tela Sem querer Eu aumentei os decibéis Da câmera Ou seja Ela vai aumentar O volume Aí se eu falar Um pouco mais alto Aqui Ela começa a clipar O áudio O pior Que não é só falar alto Não É falar alto E pegar um pouco De vento aqui Aí ela Já começa a clipar O áudio Vou me policiar Vou me policiar Vou me policiar Vou me policiar Aqui tem que se ligar Fizeram a pista E tem a Aqui ninguém sabe Onde é que está O rastro De velocidade Sei onde é que está Esse negócio Pois é Negado Eu como não tinha Muita informação Eu não tenho Muita informação Na verdade Eu sou meio tapado Assim Para Essa questão De documentação Eu sou meio Lento Para isso Eu não gosto Muito Dessas paradas De burocracia Demais Não Sabe Documentação As burocracia Demais Assim Não é muito A minha praia Não Daí eu procuro Nunca nem Ficar sabendo Sabe Das coisas Procuro Nem Ficar Sabendo Mas aí Para resumir Eu acho Melhor Eu aprender Na tora Eu aprender Na tora E eu mesmo Tentar resolver Do que Ficar Na dependência Do despachante Porque Como eu já Havia falado Nos vídeos Aí Atrás Mano Se a gente Procura O serviço De um despachante É justamente Se a gente Procura o serviço De um despachante É justamente Pelo fato De a gente Estar querendo Agilidade A gente Está querendo Rapidez No processo E aí Como é que Como é que O negócio Anda Se 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 torna Ainda mais Difícil Se torna Ainda mais Demorado Você paga Um despachante Para agilizar E aquele Agilizado Fica mais Difícil ainda Não faz Muito sentido Não Sabe Cuidado Para a sala Não ficar Nu Sente em cima Do vestido Aí Manhã Andar de vestida É foda E soldar Nisso Mesmo Eu bem Que poderia Passar Né Aí tu Contrata o serviço Para ser Mais rápido Não é Para ser Mais lento Não faz Sentido Para mim Não faz Sentido Nenhum É Ó Vou Dar tanto A você Ó O bichinho Vai passar Na faixa Do pedestre Cachorro Inteligente Aí Aí Mano Você Faz o pagamento Dos paixantes Em vez de agilizar Demora mais ainda Sem noção Aí Eu prefiro Oh meu Deus Esse negócio Acabar Tendo Aí Eu prefiro Realmente Eu Mesmo Chuvete Tá Imoral Eu Prefiro Eu Mesmo Ir Resolver A parada Eu Não Eu Não Tenho Informação Vocês Vão Rir Aí Pra Caramba Agora Porque Eu Não Tenho Informação De Como Funciona A Questão Do Recigo Quando Existe Uma Comunicação De Venda Aí Existe A Comunicação De Venda Aquela Coisa E Aí O Recigo Já Foi Assinado Autenticado Enfim Processo Sendo Que Existe Trinta Dias Pra Pra Que Conclua O Trabalho O Trâmite Passou Esses Trinta Dias Vai Gerar Uma Multa Vai Gerar Uma Multa De Recigo E Aí Foi O que Aconteceu O Que Aconteceu Não O que Vai Acontecer E Aí É O que Vai Acontecer Vai Ser Gerada A Multa Sendo Que Eu Não Tinha Informação Eu Pensei Na Minha Cabeça Que Teria Que Fazer Um Novo Pedido De Recibo Um Novo Pedido De Um Novo Recibo Novo Papel E E E Fazer Tudo Novamente Mas Não É Assim Não É Isso Não 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 Funciona Dessa Forma É Somente Pagar A Multa Com O Mesmo Recibo Você Resolve A Parada Eu Não Sabia Né Não Não Tinha Não Tinha A Noção Não Eu Só Espero Que Eles Não Mandem Rodar Arrudear Só Espero Onde Estão Eles Ali Os Amarelinha Vai Tem Má Acha Maré Tá Cheio Hein Se bem Que Quando Eita Misera Tu É Doido Cachoeira Ainda Minha Mãe É Magra Porque Fez Pesado Aí Já Arrombou Aqui Já Tá Vendo O Negócio Tá Sendo Feito Sendo Concluído É Novo E Já Arrombou Tá Aqui O Remendo Ô Meu Deus Do Céu Será Que Pode Será Possível Que Não Tem Como Fazer Uma Obra E Ficar Feita Tem Que Ficar Destampando Bora Negada Pra A A Qual Foi Qual Foi A Trita Entendi Não Entendi Sério Sério Mesmo Entendi Não Tudo Bem Tudo Bem Tudo Bem Fica Sem Entender Nem 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 Vamos lá. O negócio aqui tá fora do roxo, hein? Penitenciário, hein? Não, federal. Aqui vai dar uns acidentes aqui, já tô vendo. Aqui vai terminar nos acidentes em Veixado. Aqui vai dar uns acidentes. Eita, flagrei, hein? Peguei no flagra vadim. Peguei o vadim no flagra. Peguei no flagra. Vamos lá. Eu tenho que me ligar, galera, nessa boyzinha aqui, sabe? Essa moto, a frente dela é meia boba. Ela é meia bobinha, a frente dessa moto aqui. Eu tenho que ter um cuidado, que às vezes ela dá umas balançadas meia cruel, sabe? Vou dar uns balançados. E aí Vamos lá. Olha o bonde mota aí, tá vendo? O estampo nós chega aqui. Olha a manhinha ali na resta. Na resta, é. Resta. Olha, uma viseira dessa aí, olha. É a mesma do Norisky, olha. Legal. Bacana. Vou até perguntar aqui se tem, sabe? Tem peninha, mas eu acredito que deve eu ter. Acredito que deve eu ter aí. Aqui a gente entra nessa. É, pula, pula. Ápice motel. Vixe, tem um motel aqui, olha. É o ápice, é. Eita. Eixe. Ai. Brinca. Entrei no rotatório a vez a minha, tá? Tem coragem de morar aí na casa subterrânea? É doida. Tá aí vendo, manhinha? Eu tenho. Sai daí, mãe. Tá viajando, né? Dá uma chuva lá com essa casa, mano. Navio não. Eu tenho. É, nós vamos ter que passar aqui, porque senão a gente não consegue passar hoje. Tá viajando, tá viajando, tá viajando. Só ninja faz tempo aí, que existe. Agora eu não lembro mais pra onde é que vai o Detran daqui. Tá viajando, 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 tá viajando. sei mais ou menos onde fica mais ou menos o método Zodabroz é horrível para a gente conseguir ver as coisas não sei se dá para entrar aqui à esquerda acho que dá mas não vou não vou de frente ali não, pior que não é não é lá mesmo é lá mesmo é aqui porque eu lembro de uma vez quando eu vim faz muito tempo gente que eu vim aqui nesse Detran sabe e eu sou perdido demais andar em Natal sou perdido com sua porra eu tenho que andar um milhão e meio de vez num canto que é para ver se eu consigo pegar sabe belo casal muito bom eu lembro que tem um sinal sabe aquele sinalzão grande e tal aí eu olhei e vi aquele sinal ali eu lembro que eu já vi da vez que eu vim em uma época aí eu lembro desse troço aí agora eu não sei se tem outro igual a esse por aqui por perto é onde fica o lugar onde eu não simpatizo muito bem não é que eu não simpatizo é que me dá umas lembranças meio doidas por aqui ali é rodoviária acho que é enrolando aqui a direita é é Vamos lá. Bem pintadinha aqui a XLR. Vamos lá. Para não assombro aqui para eu ver se eu consigo me orientar onde eu estou. A rodoviária é aqui. Entra aqui e vamos ser felizes. A rodoviária. Entra ali que eu acho que é ali e o caminho do Detran. É, eu lembro que é em uma dessas aí. Se não for essa é na próxima, mas eu acho que é essa aí. É muito bonitinha, bem arrebentadinha para a bichinha. É, eu lembro. É, eu lembro. Olha ali o sinalzinho de trânsito. Sinalzinho que eu vi. Que carrinho doido da porra. É o X-Sport mais doido que eu já vi. Esse X-Sport aí. Todo cheio dos Paranauê. É aqui mesmo, pai. Ai meu Deus. Eu tenho que entrar por trás. É por aqui a entrada. Eu lembro da época que eu vim aqui para fazer a vistoria da RR. Olha aí as coisas da RR na CBR. R&D despachantes, ó. Xiii. Aí sai ali, hahaha. Ah, o Detranzão aí, ó. E aí... 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 Não, eu vim só pegar o documento com o amigo meu. Tá com a procuração direitinho, aqui no momento? Não, amigo. Eu vim pegar o documento com o amigo meu. Sim, sim. Vamos ali para a sombra? Ali. Não, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, é? Tranquilo. Pra ali, ó. né? A suavida? Uau. i Tchau